Ele fazia parte do cotidiano das pessoas por volta de 1912. O bondinho era um dos principais meios de transporte de Vila Velha. Saía da Prainha e de Paú também. E ele ganhou vida de novo agora no Convento da Penha. Mas aqui foi batizado de Trezinho das Alegrias em homenagem à Padroeira do Estado. E vai subir até lá no Campinho, tá? A viagem dura cerca de 10 minutos com muita contemplação da natureza e da história. Nós da imprensa e alguns convidados tivemos o privilégio de fazer a primeira viagem. O percurso é realizado um pouco mais lento que o normal para que o turista possa apreciar as várias belezas que o convento oferece. Dentro do trenzinho vai ter um áudio contando a história do Convento da Penha. As imagens narram as alegrias de Nossa Senhora. Tem a alegria da ressurreição, de ter encontrado Jesus no templo, alegria da assunção de Nossa Senhora. E então ao longo aqui do trenzinho a gente vai falando das alegrias de Nossa Senhora e depois também vai colocando a imagem de Frei Pedro Palacios que trouxe essa devoção aqui ao Espírito Santo em 1558. Um micro-ônibus foi adaptado e todo personalizado. Cada viagem comporta 27 pessoas. O trecho custa 10 reais e de volta 20. Dinheiro que vai ajudar na manutenção do templo religioso também. É importante dizer que a gente está numa área de Mata Atlântica, extremamente preservada. É o pulmão verde de Vila Velha. E eu dizia que o Santuário da Penha é um santuário mariano, mas sobretudo um santuário ecológico. Considerando a importância verde, o pulmão verde para a cidade de Vila Velha. O trenzinho das alegrias vai funcionar aos sábados, domingos e feriados. Mas de dezembro até o carnaval serão todos os dias. Uma novidade que agradou muito. Uma coisa para o pessoal se divertir, curtir. Muito bonito, uma boa ideia. Eu achei muito boa. A caçinha a gente pode subir olhando as paisagens com criança. Eu estou pensando em trazer meu bisneto.